Fala Vaqueirama, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu irei falar um pouco do vaqueiro Júnior Latécio. O Júnior Latécio, ele que está aí na primeira etapa do circuito, Antônio Marcelo, aí em Maranhão. E o vaqueiro Júnior Latécio, ele que correu a primeira senha montando o cavalo Silas Braia. O Júnior Latécio já bateu a primeira senha montando o Silas. E correu também a segunda senha aí na Panteia Tafami. A égua aí que ele foi campeão aí do X1, né? Ele já se apresentou nela. Também já está com a senha batida. E agora logo a tarde, ele estava aí também se apresentando na égua Princesa Neal, né? Uma égua aí também muito boa. Ele sempre vem se destacando muito, né? E o Júnior Latécio, ele que está sendo estirado aí pelo Lucas Latécio, né? Eles que fizeram aí uma boa apresentação aí na fase classificatória. E com certeza, né? Fará aí uma grande apresentação também aí na grande final, né? O Júnior Latécio que é um grande vaqueiro. Sempre vem sendo aí grande destaque aí nas grandes corridas. E também foi destaque aí no X1. E é isso, vaqueiro amor. Na finalizada, valeu. Tamo junto, é nóis.